O verdadeiro motivo de por que os jogadores de futebol têm as pernas tortas. Você já deve ter reparado que vários futebolistas têm as pernas totalmente tortas. O nome correto desta condição é Geno Varun. E a principal característica é ter uns 10 ou 15 centímetros de distância quando se junta os pés. Isso ocorre na infância, quando os ossos do corpo estão em formação e começam a tomar essa forma arqueada. Estudos foram feitos com vários jogadores jovens e concluíram que eles desenvolvem o Geno Varun com mais frequência do que aqueles que não praticam futebol. Isso ocorre devido à sobrecarga crônica no campo, com as frequentes mudanças de direção e movimentos súbitos, que sobrecarregam de forma desigual os joelhos. Veja esse exemplo do lance do Gavi. Observe que ele posiciona seu corpo de uma maneira desconfortável, direcionando todo o peso para a articulação do joelho de apoio. Agora imagine repetir esse movimento por vários anos. Com o tempo, as pernas se adaptam a essa postura, o que pode fazer com que fiquem assim de forma permanente.